2 Coríntios 5,17 diz E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas Louvado seja o Senhor Está aqui, o melhor de todos os caminhos para ter uma vida renovada É estar em Cristo Louvado seja o Senhor No dia que cremos em Jesus e recebemos sua vida em nosso espírito Nós posicionalmente passamos a estar em Cristo Mas em nossa experiência pessoal diária, nós precisamos nos colocar nele todas as vezes É por isso que em nosso interior há uma briga diária entre o espírito e a carne Porque eles são opostos entre si E nós somos naturalmente tendenciosos às coisas da carne Porque elas são compatíveis com nosso homem caído Mas as coisas espirituais, elas não são uma tendência natural Requer uma disposição de minha parte Requer um negar a si mesmo para que eu possa viver a vida espiritual É por isso que eu preciso de manhã buscar disposição para ir até a palavra Para orar ao Senhor Para ter comunhão com Deus Isso é uma questão pessoal E eu preciso buscar a presença do Senhor Buscar a graça de Deus Para que eu possa caminhar Esse caminho de busca e de comunhão com o Senhor Por isso que eu preciso estar livre Dessa guerra interior E eu só estou livre dessa guerra interior Quando eu aprendo a me renovar na presença de Deus Quando eu me volto para o que é novo Eu tenho um desejo genuíno de busca e de comunhão espiritual Quando eu ando nas minhas coisas velhas Eu tendo a não buscar a Deus adequadamente Ou a criar minha própria religião Para que eu possa achar que estou servindo a Deus Renovar-se é uma questão de vida ou morte Necessário para aqueles que são nova criatura As coisas antigas já passaram Por isso que todos os dias eu preciso me voltar ao que é novo E Jesus é essa novidade todos os dias para nós Que nós possamos desfrutá-lo cada vez mais Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Campanha Rumo ao 100K Youtube VPT Amados irmãos O canal do Instituto Vida para Todos no Youtube tem uma meta Alcançar 100 mil inscritos até o final de setembro Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais Deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções Com 100 mil inscritos O Youtube nos reconhecerá como criadores de conteúdo E nos dará orientações e ferramentas de otimização Para que nossos vídeos Repletos da palavra viva Possam chegar a mais e mais pessoas Todos precisam conhecer a palavra de Deus E ela está acessível Aleluia! Muitos estão no Youtube Mas precisamos que com a sua colaboração Se inscrevam em nosso canal Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT Mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino Então, vamos apressar sua voto utilizando também a evangelização digital Clique no link e confira se já está inscrito www.youtube.com.br Instituto Vida para Todos